Muito obrigado, Muriel. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre um grande prazer contar com o senhor aqui. Eu concordo absolutamente com a sua análise de que jogo é jogo, treino é treino. Ou seja, debate é uma coisa, voto na urna é outro. Agora, a gente também sabe, professor, que quem vai resolver essas eleições, quem vai decidir, são justamente aqueles eleitores indecisos em poucos estados. O senhor acha, pelo que aconteceu no debate, que algum dos dois candidatos foi mais feliz, conseguiu atrair esses eleitores indecisos pelo que eles apresentaram no debate? Américo, bom dia, Américo. Eu também gosto bastante de conversar com suas perguntas. O que você faz é uma pergunta entre aquilo que eu não gostaria de dizer e aquilo que eu estou vendo. são situações bem diferentes. Quando nós olhamos para a realidade, nós podemos tentar ver que Kamala Harris conseguiu despir o manto de elite. Isso é o ponto mais, talvez, mais importante. Ela tentou se apresentar como um americano comum, ela tentou usar todo uma linguagem, ela tinha feito um media training assim absolutamente eficiente, conseguiu, de alguma forma, se aproximar disso. O problema está naquilo que nós não gostamos de falar. Trump tem a sua eficiência. Nós não gostamos de reconhecer isso. Quando ele fala fake news, quando ele fala dos haitianos comendo cachorro, que imediatamente os apresentadores do debate cobraram e disseram o chefe de polícia de Springfield, o prefeito de Springfield diz que não existe nada, não existe nenhuma denúncia, não há nada disso. Pouco importa. O que importa é a fase do convencimento. É a fala para um tipo de eleitor que gostaria de ouvir aquilo em que ele acredita. E Trump continua eficiente para fazer essa posição. Eu chamo a atenção que horas depois do debate, o vice-presidente Vance repetiu novamente todas as acusações mentirosas e absurdas sobre que estão comendo cachorro. E Trump fez um discurso no Arizona, dirigido como se ele estivesse em Ohio, dizendo que os haitianos estão roubando o seu modo de vida. Quando você olha para Springfield, Springfield é uma cidade... Eu fui olhar, fui pesquisar, Santo Google. Você olha lá para Springfield, ele tem 170 mil habitantes, tem entre 8 e 10 mil haitianos, todos absolutamente legais, com autorização para trabalhar, vindo há mais de 4 ou 5 anos em crises do Haiti que os Estados Unidos receberam totalmente legais, inclusive na era Trump. Isso é a racionalidade. Outra é o que as pessoas querem acreditar. O pai, tudo isso começou porque um acidente de trânsito em agosto de 2023 por uma van dirigida por um haitiano bateu num ônibus escolar e feriu crianças e uma delas morreu. Isso se transformou... Esse homem, esse haitiano, foi condenado pelo acidente, vai cumprir 9 anos de cadeia. O pai da criança que morreu fez declarações enfáticas pedindo que não gerasse ódio porque foi um acidente de trânsito. Nada disso importa. O que importa é o convencimento, como o vice-presidente fez no dia seguinte. A questão que nós temos é aquela que o Amuriel levantou logo no início do debate. Nesses 50 dias, quem é que se comporta mais como convencimento? A Câmara, no debate, conseguiu se apresentar e se despir do manto da procuradora-geral, se despir do manto da elite americana acadêmica. Fez tudo isso. Trump também fez. Trump também repetiu tudo aquilo para falar com os seus eleitores. Os dois estados que nós estamos falando, os seis estados pêndulos, dois deles, que são os de maiores votos, Wisconsin e Pensilvânia, estão exatamente com uma população que crê nessas situações mentirosas à frente. Trump continua com dois pontos à frente. Isto sim, Muriel, repete os resultados de 2016 e, de certa forma, não os de 2020, quando Biden conseguiu romper um pouco os limites nesses estados. É curiosa essa situação, mas ela é indicativa de que nós estamos, talvez, olhando para as eleições, não necessariamente como elas são, e apenas como a gente gostaria que fosse.